Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha pré-faxina Eu já gravei alguns vídeos aqui mostrando pra vocês a pré-faxina E hoje eu vou gravar mais um vídeo assim Pra quem não conhece, não sabe desse quadro aqui no canal da pré-faxina A pré-faxina é... Eu sempre dou um tapa na casa antes da faxina Amanhã a Aline vem, faz a faxina aqui em casa pra mim Só que são muitas coisas e ela não dá conta de fazer tudo Então eu preciso lavar tapete, eu preciso limpar os armários, organizar algumas gavetas Fazer várias coisas e hoje eu vou mostrar pra vocês Então vamos comigo gente, começar o dia da pré-faxina Eu vou lavar esse tapete aqui, olhando assim de longe não parece Mas ele tá muito sujo gente, muito sujo mesmo Deixa eu clarear um pouco aqui pra ver se dá pra vocês verem Olha só, não dá pra ver gente, mas ele tá sujo demais Muito sujo, eu vou lavar ele E esse aqui do quarto também que tá medone, também não tá dando pra ver Mas tá muito sujo e cheio de pelo, de cachorro gente Eu vou dar uma tirada com a luva Depois já vou lavar também Os tapetes já estão ali, coloquei os dois ali e vou lavar na pressão gente Vou usar essa maquininha, gosto bastante dessa marca da Jato E ela me salva muito aqui nos pisos da varanda e do corredor e nos tapetes Então vamos começar a lavar Eu uso detergente de coco, olha Ou sabão de coco, mas eu tô sem Então vai só detergente de coco mesmo O sabão que eu faço de coco, gente Eu vou ver se dá tempo de fazer, eu mostro pra vocês Tem aqui no canal, mas eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou começar a lavar com a maquininha Tchau Tchau Já coloquei os dois aqui, pra ir secando, esse solzão que tá uma beleza E vou aproveitar e vou lavar essa passadeira E esses dois tapetes da cozinha também Então agora eu vou fazer o sabão, porque tá sem E eu uso praticamente tudo E eu vou limpar os armários por dentro Eu uso muito esse sabão pra limpar os armários Então eu vou usar o álcool Um pouquinho, desculpa gente Vou usar o vinagre de álcool com um pouquinho do álcool mesmo Vou usar desse daqui, de lavanda Esse sabão de coco do IP que eu amo Eu acho que é um dos melhores pra fazer sabão E outro IP aqui, que é o sabão de... O detergente, que eu também coloco nesse sabão Já coloquei aqui no liquidificador o sabão Cortei ele Como a jarra desse liquidificador é grande Então eu bato uma vez só Se a jarra do seu liquidificador é pequena Então divide em metade do sabão Depois metade pra não vazar E agora eu vou ligar o liquidificador na potência bem baixinha Pra ele ir batendo devagar e ficar cremoso Pra ele não transbordar Depois que ele tá cremoso aí eu posso já aumentar E deixa um bom tempo batendo, gente Pra não... Pra não ficar grubinho, sabe? Então ele fica bem dissolvido Fica bem líquido E agora eu vou bater ele Ah, e a água morninha Morna pra quente Não fervendo que pode estragar o liquidificador É de morna pra quente Agora com o sabão batido Bem batido mesmo Eu coloco ele aqui no balde Aí eu vou colocar o vinagre de álcool todinho Aí o detergente também todinho Gente, esse sabão é maravilhoso Que maravilha que é isso É melhor que vente pra roupa Pra... Pra tudo em casa, gente Limpa mesmo E agora eu vou pôr um pouquinho de álcool O álcool é só um... Ó, um pouquinho mesmo Pra dar aquele... Aquele cheirinho E também o álcool ajuda a limpar Gente, agora eu vou usar o bicarbonato Às vezes eu uso até dois saquinhos desse Hoje eu só tenho um Então vai ser um saquinho só Mas eu uso até dois Às vezes até três Gente, eu uso muito o bicarbonato Mas dessa vez vai um só Aí eu mexo Olha, ele já fica bem grossinho Aí eu pego água quente, olha Que eu esquentei ali no microondas Olha E eu já... Já jogo aqui Coloco dentro do liquidificador Pra tirar o restinho da... Que sobrou ali do sabão E vou mexer aqui por uns cinco minutos No máximo Mexer bem E depois deixar descansando Gente, eu falei pra vocês que mexo bem Deixo descansando Não, eu mexo bem E vou colocando água morna, olha E até o tanto que eu acho... Deixa eu pôr o... Até o tanto que eu acho legal Que ele ficou Assim, a grossura do... Do sabão Não gosto muito grosso Nem muito ralinho Então geralmente eu nunca deixo Faço dez litros No máximo Sete litros Oito litros No máximo oito litros Geralmente sete Porque eu gosto Do sabão mais concentrado E eu nunca faço a receita De dez litros Nessa quantidade não E ainda mais a quantia de... Bicarbonato que eu coloquei aqui Fica um cheirinho muito bom Agora eu vou colocar Mais um pouco de água E aí Eu deixo atrás da porta Aqui em algum lugarzinho Aqui em casa Da cozinha E deixo de um dia pro outro Pra poder pôr na vasilha Porque Às vezes ele dá uma coalhadinha Eu coloco mais um pouquinho De água morna e mexo Às vezes coalha E às vezes não Então ele é meio assim Às vezes ele é meio de lua E aí eu guardo Nas vasilhas E dá pra lavar chão Lava pia Limpar dentro de armário E eu já vou usar Pra limpar Dentro dos armários Que eu tô sem Esse armário, gente Tá um horror Vocês não tem noção do horror Tá muito bagunçado Esse é o armário do balcão Aqui da pia E... Tem alguns mantimentos Algumas coisas guardadinhas Aqui Mas bem bagunçado Então eu vou começar a tirar Ah, deixa eu mostrar pra vocês Olha, eu já Coloquei nessa vasilhinha O sabão Já peguei uma bucha Vocês vão ver Como limpa, gente Fórmica É maravilhoso Sem contar Eu tô sentando aqui No chão, gente Por isso que eu tô Fazendo esse barulho Sem contar que É natural Sabe? Não tem Nada de De... De... Que faz mal Assim Pra... Pra... Pra as mãos Só tem... A única coisa aqui É o sabão de coco, né? O bicarbonato Que é natural O vinagre Que limpa muito Então vamos lá, gente Vou limpar Tirar tudo Dessa bandeja aqui Olha, limpar Porque essa bandeja Ela... Eu gosto muito De usar bandeja assim Porque a hora Que eu vou pegar Olha, eu faço assim Vou rodando Tem essa cerveja aqui A gente não bebe cerveja E eu vou dar Pra alguém que bebe Tá aqui pra eu dar E eu esqueço de dar E, ó É super fácil Aqui, olha Essa outra bandejinha Puxo, pego O que eu preciso Quando está em ordem, né? A coisa tá tão feia Que não dá nem pra ver O que que faz aqui Não dá nem pra saber Onde que tá Vocês gostam de tererê, gente? Meu marido ama isso aqui Meu filho também Vamos lá Então vou Retirando tudo daqui E já vou começar a limpar Olha, gente Aqui eu já passei Esfreguei o... A bucha, né? Ó E agora eu vou com o pano Limpo e seco E vou limpando Tava medonho aqui, olha Olha como limpa Como é maravilhoso, gente Agora eu vou limpar direitinho Colocar as coisas tudo no lugar Gente, olha que maravilha Tudo arrumadinho Vocês imaginam a minha alegria, gente Olha Tudo limpinho E na porta Eu limpei essa porta aqui E eu vou limpar a outra E vou mostrar pra vocês Pro lado de dentro Como esse sabão É maravilhoso Assim Me salva Em muitas situações Eu tô sentada aqui no chão Tô me ajeitando Pra mostrar pra vocês Vamos lá Vamos ver se vai dar pra ver direitinho Aqui, olha Deixa eu mostrar Aqui Tá vendo Esse risco Essas sujeiras Não sai, gente É uma sujeira Chata Eu vou pegar O O pano E vou passar Com força Aqui pra vocês verem Vou dar uma limpada Mesmo Não sai Com detergente comum Não sai São umas marcas Que ficam na fórmica Olha Aqui dá pra ver direitinho Então eu vou pegar O sabão A esponja Vou molhar a esponja no sabão E vou mostrar pra vocês O que ele faz Como adianta Aqui O serviço da gente Olha Passa por tudo Mas aonde tá bem Aqui, olha Tá vendo? Ó Eu vou passar Ó Não precisa nem de muita força Gente Ele é maravilhoso Tá vendo? Pronto Eu acabei de fazer Vocês viram que eu acabei de fazer ele Porque eu não tinha Olha Cadê as manchas, gente? Olha isso, gente Cadê as manchas? Olha Ficou branquinho Olha Tá vendo? Branquinho Por isso que eu não gravei mais pra vocês Olha só que maravilha Eu não gravei mais pra vocês Sabão nenhum Porque eu parei nesse Eu me apaixonei E aqui, olha Ficou limpinho Agora eu vou limpar o outro armário Ali Organizar As panelas Os tapoés As panelas E os potinhos de plástico De vidro Hoje o dia ainda Promete Essa parte do armário Deixa eu aumentar a luz aqui Essa parte do armário aqui, gente Olha Já tá tudo limpinho Deu um trabalhão Porque fazia tempo que eu não limpava, gente Então Tava feio Não tá tudo branquinho Essa aqui também Que é a parte da Tem as panelas E Aqui ainda faltam algumas panelas que estão secando E aqui também tava feio, gente Bem feito Também tá tudo limpinho E organizado Tirei tudo Limpei Coloquei tudo de volta no lugar Preciso dar uma areada nessas panelas Que são de alumínio Mas eu devo até estorear a panela, gente E agora eu vou aqui pra gaveta Vou retirar tudo Vou lavar Vou Organizar aqui também Que é a gaveta de baixo Mas acho que nem vou mostrar pra vocês Porque Vou mostrar prontinho Porque O vídeo fica muito longo, né? Aqui os armários Aliás É o armário Fica os plásticos Que tá Uma bagunça Eu gosto de deixar tudo Com tampinha Tá tudo sem tampa Tá uma tristeza Então Eu vou Organizar também E vamos Que vamos, né? Gente Só queria mostrar pra vocês A situação do chão Olha isso, gente Olha a bagunça De coisas que eu vou jogar fora De reciclagem Aqui eu vou trocar as lâmpadas Do meu Aqui dos meus pendentes Que queimaram Já separei as lâmpadas ali Esse daqui É de fogão de quatro bocas Só que eu não tenho mais Fogão de quatro bocas Eu vou dar embora Aquela borracha Da panela que não presta mais Ali o sabão Ali uma toalha Pra sentar em cima Pra não sujar a bunda Ai, gente Vamos que vamos, né? E as unhas Olha, já foram Olha isso Gente Quebrou Descascou Eu não consigo usar luva Pra limpar armários Essas coisas assim Bagunça Ah, eu não consigo Eu fico toda embaralhada Então, olha A unha Olha o que eu sorriso Faz parte Acabei de trocar as luzes, gente Olha só Eram amarelinhas Só que eu não sei o que acontece As amarelinhas Queimaram muito rápido E eu já tinha aqui em casa As branquinhas mesmo Então foi as branquinhas Ficou bonito Ficou legal também Não dá o contraste com a outra lâmpada Mas, olha só Tá tudo aqui em cima O bagunço Eu já tinha elas Aquelas branquinhas As amarelinhas São essas daqui Mas queimaram muito rápido Eu não uso muito Não sei o que aconteceu Então, dessa vez Vai ser as branquinhas mesmo Vocês viram eu lá Lavando o carro Eu esqueci de mostrar pra vocês De gravar pra vocês Que eu estava indo lá na chácara Lavar o carro Porque lá A gente não paga água, né? Porque lavar o carro aqui na cidade Gasta muita água Então a chácara é aqui pertinho Então eu fui lá lavar Só que eu esqueci de falar pra vocês Que eu estava indo lá lavar Então eu fui lá Já lavei o carro Limpei tudo Então isso demorou Um bom tanto, gente Então eu acho que eu fiquei Umas duas horas e meia Lavando Limpando Só que eu não mostrei pra vocês Limpando o carro Porque não tem nem como, né? Então eu limpei Passei o aspirador E lavei os tapetes Aquela coisa E demora pra caramba E não estava muito nos meus planos De lavar o carro hoje Eu ia lavar amanhã Mas amanhã eu tenho que sair Então não ia dar tempo O carro estava muito sujo Então eu tive que lavar E aí agora eu voltei aqui Eu vou aqui, olha Tô aqui sentada Eu vou organizar os armários Da, da, da Aqui na cozinha Os meus potinhos Por as tampinhas Tudo no lugar Só que eu não vou mostrar pra vocês Porque vai ficar muito longo o vídeo Eu já mostrei várias coisinhas Então eu acho que vai ficar muito grandão Então eu vou só colocar as tampinhas no lugar Limpar como limpei os outros armários E por hoje Aqui é só Mas eu já tenho que passar Já não, né? Eu tenho que passar a roupa Ainda já está escurecendo Eu tenho que organizar O meu guarda-roupa Eu acho que não vai dar tempo De organizar o guarda-roupa Acho que vai ficar pra amanhã também Mas a roupa eu vou ter que passar O restinho que tem E guardar E a correria é essa daí É muita coisa pra fazer E eu vou mostrar pra vocês O meu sabão Como que tá E amanhã Que eu vou colocar ele na vasilha Mas ele tá ficando Do jeitinho que eu gosto Ele não tá ficando Muito cremoso E também não muito fininho É assim que eu gosto dele No ponto O jeito que eu gosto Pra usar Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Então, gente Olha só Ele tá assim Deixa eu mostrar pra vocês Ele fica tipo um leite, olha Essa espuma aqui Olha, eu vou mexendo E amanhã Ela quase nem tem Se você quiser tirar Essa espuma de cima aqui E... Pra ele não ficar com essa espuma Mas pra mim não tem problema nenhum Eu gosto que ele fica desse jeito aqui, olha Que eu mostrei pra vocês Eu mexi agora Tipo um leite, tá vendo? Não fica sem... Ele fica sem pedacinho nenhum Olha Eu amo Essa textura dele Quando tá meio friozinho Ou eu não sei Mesmo quando não tá frio Não sei o que que acontece Que, olha só Que ele fica Um pouco Tipo gelatinoso Sabe? Aí eu já não gosto Ai, desculpa, gente Aí eu já não gosto muito Da textura dele Mas quando fica assim A textura fica ruimzinha Mas o sabão fica do mesmo jeito Fica um pouco mais difícil Tirar do vasilhame Um pouquinho mais chato Mas o sabão Funciona igualzinho Gente, ele é maravilhoso E eu vou terminando Esse vídeo hoje Com essa cara destruída De cansada E com muita coisa Pra fazer ainda Mas eu vou parando por aqui Porque depois eu vou editar Gente, tem tanta coisa Que eu gravei Que é um vídeo De duas, três horas Eu acho que vocês Não tem saco Nem paciência de assistir Então eu vou Parar por aqui Espero que vocês Tenham gostado De eu mostrar pra vocês Essa minha Quinta-feira Meio corrida Quinta-feira de pré-faxina Como eu falei pra vocês Amanhã a Aline vem Só que como Eu tô nessa correria Olha, limpando o armário Se bem que eu parei Pra limpar o carro Mas limpando os armários É... Ajeitando as coisas Aqui Se ela fosse fazer isso Amanhã Ela ficaria A parte da manhã Só fazendo isso E ela tem um monte De outras coisas Pra fazer Limpar o chão Tirar os móveis Do lugar E tudo mais Então eu tenho que dar Uma mão pra ela Senão ela não consegue Senão ela teria que vir Duas vezes na semana Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Gente, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau